E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus louco da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa galera, tô muito de boa hoje, porque hoje eu tô aqui nos Estados Unidos e eu quero mostrar uma coisa pra vocês que tem muita gente me perguntando. Muita gente tá me perguntando, me pedindo nos comentários dos vídeos, lá no Facebook, lá no meu Instagram. Fala no Instagram, se você não me segue, Mike Moraes, segue lá agora. Corre lá porque eu tô mostrando bastante coisa da viagem também por lá. Muita gente tá perguntando quais carros que tem pra alugar aqui nos Estados Unidos, quais os carros que tem na locadora. E bom, hoje eu tô indo numa locadora de carro pra mostrar pra vocês quais os carros que tem lá. Mano, tem muito carro louco lá, tem tipo Dodge Charger, Camaro, Corvette, tem um monte de carro, um monte. Mas pra vocês verem mesmo certinho, eu vou ter que ir lá e filmar pra vocês. Eu vou lá diretamente, lá onde que aluga os carros, vou mostrar pra vocês um por um do que a gente encontrar, beleza? Então esse vídeo aqui, mano, tá muito top, já merece o seu like. E pra quem não foi inscrito, se inscreve aqui, porque todo dia tem vídeo novo aqui no canal, meio dia tem vídeo novo. Então se você não é inscrito ainda, se inscreve, pra você não perder os próximos vídeos que estão por vir, beleza? Antes da gente chegar lá na locadora de carro, eu chamei um amigo meu pra vir junto aqui comigo. Salve, save, Maicon. E esse óculos louco aí? Esse óculos doido é porque meus olhos tão ardendo, Maicon. Aí ele ajuda, tipo, a descansar o olho. Tá chave, hein? Tá parecendo o cara do... Tá parecendo aquele cara do Half Life? Não sei que jogo é esse, não, filho. É um jogo? É um jogo. O cara tem um óculos meio amarelo, que agora à noite ele tá com tom meio amarelado os óculos. Então ele é meio amarelo mesmo. Eu chamei o Afrin pra vir junto comigo, mas antes a gente vai dar uma passadinha aqui no McDonald's pra comer. Como você é obeso, a gente vai dar uma passada aqui no McDonald's, né? Porque, sabe, mano, curdo é foda. Eu tô com uma fome, meu irmão. Sério, eu comi à tarde e acabei tirando um cochilo. E, tipo, tô com muita fome agora, eu preciso comer. Bom, vamos entrar ali no Mac e eu vou mostrar pra vocês também o jeito que funciona um pouco o McDonald's daqui. Porque o Mac daqui é bem diferente do Brasil. Eu tô acostumando, porque eu tô vindo direto no Mac e na hora que chegar no Brasil vai ser muito diferente. Então eu quero compartilhar isso aí com vocês um pouco. Vem comigo, vem, vem. Aqui o negócio funciona da seguinte forma. Você não pede lá no balcão, você vem aqui primeiro e pede. Vamos começar. Você clica aqui na tela, Eat In, que é quando você vai comer aqui. Beleza. Aí que tem um menu aqui, ó. Tem um monte de coisa, ó. Milkshake, café, salada, promoção, sorvete, mais salada, coisas do dia, papapá. Mas eu vou de hamburgão. Eu vou pegar um triple cheeseburger. Triple cheeseburger. Qual lanche você vai criar? Fala aí. E eu... Eu quero macchiquen. Macchiquen? É. Beleza. Olha lá, eu seleciono o hambúrguer que eu quero, eu vou aqui e adiciono. Beleza. Aqui ele dá uma sugestão, se eu quero pegar aqui um negocinho de frango junto, não quero. Você quer o macchiquen? Isso. Quer dois? Não, me dá um desse. Filé de peixe? É. Caramba, filé de peixe. Você tá fit mesmo, hein, mano? Parece ser grandinho, né, Alfredo? Ah, nunca provei, sabia? Primeira vez. Ó, você vai querer refri? Não. Você vai querer refri? Eu vou pegar o refri. Ah, não, eu vou pegar água pra ser fit. Água. Beleza. Água aqui é de graça, né? É. Cadê? Cadê a batata, batata, batata aqui, ó. Fries. Tá, vamos pegar uma batatinha. Média. A dedê. E as mulheres do Macchiquen tá tudo olhando pra nós, elas não estão entendendo nada do que a gente tá falando. O que que tá faltando aqui, né? Pegar o lanche. O seu lanche. O que tá escrito aqui? Gente, é a meu. Aí se você quiser pegar, tipo, um combo. Não, não, não. Como que volta? Agora já foi. Termina esse. Sério? Você sabe nem comprar, hein, besta. Ai, que burro. Ai, ai, ai. Não tem como voltar? Não. Consegui voltar. Você achou que eu não consegui? Chamou de burrão. Tá. Vamos pegar aqui o refri. Pegar uma coquinha. Esse Macchiquen aqui é diferente, né? O maior McDonald's do mundo, galera. É mais caro essa coisa. E agora o que que faltou? A sua água, né, Afri? Você cancelou tudo. Não, não, não. Quase. Quase que deu ruim. Termina. Tá. Triva cheeseburger, seu lanchinho, uma batata média e a coca. Ok. Pronto. Eu vou aqui. Pega um desse. Coloca aqui o número desse negocinho aqui, porque eles entregam na mesa. Coloca o 20. Enter. E faça o pagamento no cartão aqui. Bom, chegou aqui a comida, vamos comer. Porque, falar pra você, eu tô com fome. Muita fome. Tem algum peixinho aí, né? É, meu lanche de peixe. Tem batatinha. Batatinha, opa, aqui. Ele tá roubando a minha batata, hein? O que que sebrou aí, parceiro? O que eu achei aqui, parceiro? Tá roubando minha Popeye? Não, só um pedacinho aqui, ó. Popeye? De onde você desapareceu? Do projeto de bananinha mais apertado atrás. De Mustang? Uhum. Mano, os caras aparecem do nada, Afri. O cara brota, filho. Do nada vem um cara batendo na janela pronta, vamos roubar nóis. Aí eu olhei, aí eu tive certeza. Oh, meu Deus, vão roubar nóis. Será que mais os meus carros da locadora? Fih, não foram ainda não? Não, não tá ainda agora. Não acredito, que os tempos que você não foram. Não, não é dar uma paradinha pra comer, né? Não dá, mano. Eu vim, a gente vai comer. E eu tenho que levar eles de volta. Porque eles vão gravar mais vídeo ainda. Não, pedaço. Tô enchido. Vamos? Tá muito frio, vamos pra dentro. Ainda vai com a nave nova do Afri, hein? Olha a nave nova do Afri, filho. Vai, pô. Mostra o que que tem aí, o botãozinho mágico, Afri. Botão mágico? É. Olha o botãozinho mágico. Afri, é igualzinho a Lamborghini que a gente tava andando em Miami, mano. Mano, eu me inspirei nela, até na coça, viu? Igualzinho a Lamborghini. É, ó. Agora fecha porque tá frio. Tá mesmo, tá muito frio. Bom, chegamos aqui. É no aeroporto que ficam as locadoras de carro. E agora, mano, a gente tem que achar aqui onde que tá os carros de aluguel. Porque a gente deixou o carro do Afri no estacionamento. Memoriza bem onde que tá esse carro. Porque se nós não conseguirmos encontrar depois, olha o tanto de carro que tem aqui. O que? Mas tá achando que não, ó. Tem um negócio ali falando na parede que é que só pode carro de locadora. E quem está acionar aqui vai ser taxado. Só que daqui pra lá, todas as paredes tem essa placa. Só que ali onde tá meu carro não tem essa placa. Vamos ali perto, vamos ver se é isso mesmo. Vai que, né? Qualquer coisa a gente fala que a gente tá alugando um carro. É, eu acho que aqui não tem nada não, Afri. Não tem nenhuma placa. 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 Não tem placa. Então eu acho que é só daqui pra lá mesmo. Já começam os carros de locadora. Ah, já sei. É ali mesmo. É esse aí que você falou, sabe por quê? Tá vendo que tem uma placa aqui, ó, escrito Do Not Enter. Verdade, verdade. Então, avante, Afri, hein? Vamos atrás das gringas. Opa, vamos ver os carros que tem pra alugar aqui. Estamos chegando aqui na área já de locadora. E a gente já vê que tem uns carros aqui mais diferenciados. Ó, tem esse carro aqui, ó. Porque eu não sei qual que é. Vamos ver qual que é. Parece ser um carrão, mano. Vamos ver. Poxa, que carro que é esse? Brilke? Eu nunca vi esse carro na vida, não. Também nunca nem vi. Mas aqui, ó, o Mustangão. Tem também o Camaro ali, ó. Aqui, ó, já tem um Mustang aqui, galera. Branco. Zica demais. Olha aqui por dentro o jeito que é o carro, mano. Que louco. E ele é conversível, esse aqui. Mustangão. Esse aqui é 5.0 V8. Esse aqui anda muito. Eu acho que é o 5.0. Não sei se é. Também, ó, tem um Camaro aqui, ó. Conversível. Esse Camaro aqui eu nunca vi antes, mano. Conversível desse jeito. Mas é um carrão também. Carrão louco. Louco, 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 louco. Será? Será que compensa lugar um desse? Não sei, mano. Olha que doido. Camarãozica. Agora, o negócio que eu vi é que todos esses dois carros aí, tanto Camaro quanto Mustang, no banco de trás do Bananinha ali, rapaz, tem mais espaço do que esses dois aí que é maior. Sério? Sério. Vamos ver se o Afren tá falando a verdade. Se o Bananinha dele tem mais espaço do que o Camaro e o Mustang atrás. Nossa! Como que a pessoa coloca a perna ali? Não coloca. Isso aqui é o Camaro, galera. Eu acho que é meio difícil em colocar a perna ali no banco de trás. Vamos ver no Mustang. Nossa, mano. É muito apertado. Olha lá. Afren, não tem como entrar uma pessoa ali atrás. Mano, não sei como é que vai, não. O Bananinha tem mais espaço. Vou mostrar pra você depois, tá? Bom, vamos seguir em frente, porque aqui é só o começo dos carros que tem. Tem muito mais carro por aí. Temos aqui, ó, galera, o carro do Jurassic Park. Pra quem já assistiu o filme do Jurassic Park, a gente pode ir pro Jurassic Park e morrer. Tem um carro desse? Vai. Você não sabe o que eu vi ali? O quê? Um amigo seu conhecido. Cadê? Que te deu prejuízo. Atrás de você. Só vira e vai andando. Não, mas não foi esse. Mas é um amigo seu. Foi, amigo. Chave? Não vi só chave. Ó, o prato é bonito, hein, Afren? O prato é bonito, hein? É bonito também. Mas não chama tanta atenção igual o vermelho, né, mano? Não. O vermelho é demais. Ó, Corvetão, galera. Vocês estão com saudade? Eu tô. Sério mesmo que eu tô pensando em alugar outro Corvette pra andar até o dia que eu for embora. Mas não sei se vale a pena. Aqui a gente tem um Nissan 370Z. Lembra do carro do Tokio Drift? Do Veloz e Furioso? É esse aqui, ó. Ô, pô louco por dentro, mano. O do filme é o 350Z, né? Aham. Nossa, ele é doido mesmo, hein? Olha. Mano, por dentro ele é mó da hora. Dá pra ver ali dentro? Tá aberto. Por dentro é massa, hein, mano? Diferenciado por dentro, né? Olha esse aqui. Esse aqui o Edu já alugou e cedeu o outro rolezinho, né? Qual? Ah, lógico, né? Essa aqui é uma Mercedes conversível. É a SLC, ela é conversível, é muito louca. Caramba, que negócio é chave, hein? Olha. É SLC 300 a cor do dia alugado? Aham, CELOCO 300. CELOCO 300. Mercedes, como sempre, top por dentro. Olha essa interna, a melhor, mano, a mais bonita. Vamos aqui pra frente, porque eu acho que tem mais carro. Vamos vendo, vamos vendo. Tem outra Mercedes. Aqui outra. Outra. Essa aqui é a CELOCO. Esse é o Jaguar. Olha esse carro, gente. Esse Jaguar aqui é o Bravo. É o FX, eu acho. Oi? FX, não é? Esse não é conversível, parece. É o F-Type. Ele é conversível. Não é não. Ó, tem um negócio aqui, ó. Não tem pra onde ir o teto. Mas, esse Jaguar aqui é zico. Olha o tamanho do escape, Afri, hein? Olha o escape. Caraca, cabe a minha cabeça ali dentro. O tamanho desse escape, galera. Muito grande, mano. Vamos ver aqui por dentro. Isso eu quero ver, hein? Ó, por dentro. É louco, hein, Afri? Tô indo camurça aqui, ó. É camurça o banco? É tipo do Audi. Do meu Audi é camurça. Fechar. E aqui do lado, ó, a gente tem aqui um Dodge Charger RT. É o mesmo carro do Velozes Furiosos. Mano, esse carro é louco. Olha isso. Temos uma pequena roda Aero 50 ali, ó. Essa rodinha aqui, ó. Um Dodge Charger. É o Charger ou o Challenger? Olha isso. Caramba. É o Dodge Charger. Nossa, que louco. Caramba. Afri. Oi. Você achou que aquele Mercedes era apertado? Que o Camaro era apertado? Esse também é apertado. Vai ali pra você ver o tamanzinho por dentro. Vou olhar, vou olhar. Espaço aqui não falta não, hein? O negócio é grande, mano. Esse aí é espaçoso. É que ele é todo grandão, né? Tem até as rodas dele, tipo, gigantona, mano. É o Musco americano, né? Musco americano. Oi, você viu quem tá ali? Quem? Temos o amigo do Bananinha. O amigo do Bananinha? O amigo do Bananinha. Ele tá lá atrás. Só que ele é cinza. Nossa, é o irmão do Bananinha. Eu acho que esse aqui é mais novo, né? Será? Olha a parte de trás dele. É diferente do seu? É diferente esse farol? Que ano que é o seu? 2014. Ah, esse aqui deve ser um 2016. Olha. Chave, hein? Esse é evoluído mesmo. E a chave tá ali dentro. É só sair. Só pegar, moleque. Até a parte da frente dele aqui é diferente, ó. Tipo, ele tem mais cara de mau. Esse aqui, ó. O Bananinha, esse aqui, ele é todo um só. Esse aqui não. É dividido, ó. Ali pra frente, ó. Tem outros carros ali, ó. Quer ver? Vai aqui, ó. O que que não achou aqui, ó? Vem cá. Aquele Mustang que eu vi, ele não era 5.0, não. 5.0 é esse. Tá escrito 5.0 do lado. Aqui, galera, esses carros Muscle, é carro popular sem mancada. Não tô zoando, é carro popular. Porque é bem barato aqui esses carros. E pra alugar, tem de monte. Mustang GT, esse aqui. 5.0 V8. Olha aqui. Olha o tamanho do negócio. Olha por dentro, gente, que é. Por dentro é brabo. Mano, é muito grande o capô dele, Mike. Olha pra isso. Olha o tamanho do capô. Gigante, né? Gigante. Tem que fazer assim pra poder passar o negócio. Ó, tem um cabara ali também, ó. Esse aqui é dos novo, hein? Esse aqui é amarelinho, igual do filme. Olha lá, a interna dele. É bem basiquinha, né? Bem basiquinha mesmo. Vamos ver o que mais temos por aqui. O que mais temos por aqui. Mano, tem uns par de carros por aqui. Só que eu acho que esses que a gente viu já é os mais top, né? Os outros é tudo carro de família, tá ligado? Uns carros grandão, que cabem 20 pessoas. O pessoal não aluga muito carro assim, né? Não, só a gente que aluga. Só que não é que é louco. Que é alugos top. Olha aquele Jaguar ali, tem outro Jaguar ali, ó. Vamos ver esse aqui, vamos ver esse aqui. Esse aqui é 3.0, filho. Eu nunca vi esse Jaguar. O Jaguar que é esse? É o XJ. É o Jaguar XJ, Vivi. Cadê? XJ? Eu quero esse Jaguar. Vai ter que comprar um desse. Seu próximo carro, é um Jaguar XJ. O Jaguar XJão, irmão da XJ. Seu próximo carro, vai ter que ser um desse, Mike? E aí, vai comprar? Eu acho que eu vou. Será que tem no Brasil? Acho que nem tem esse carro no Brasil. Você vai ter que dar um jeito. Vamos ver o jeito que ele é por dentro. O pessoal tá deixando a gente ver aqui. Tá bem da hora. Olha a interna desse carro. Merece entrar. Entra no Jaguar XJ. Mano, olha o banco dele. É com branco. Olha isso aqui. Caramba, que carrão, mano. Mano, é muito carrão isso aí. Que carrão. Olha a lateral da porta. Oi, dá até pra mandar um salve ali, ó. Um salve. Mano, meu Deus do céu. Que? Faz de novo. Ó, ó. É só encostar. Que louco. Ó, ó. Mano. Tem um tetinho solar aqui ainda. Tem um tetinho, um tetão, moleque. Tetão gigante. Tem dois tetos solar. Caraca, é mesmo. Tem um aqui e o outro ali atrás, ó. Tem dois. Ah, eu acho que devia alugar ele, hein. XJ, hein. XJ, talvez seja um carro. Mano do céu, nem eu imaginava que esse carro aqui era top, igual é. Bom, e pra finalizar, vamos ver se realmente o bananinha do Afren tem mais espaço do que o Camaro e que o Mustang atrás. Vamos ver. Temos aqui o bananinha já de teto aberto. Mano, realmente, Afren, olha a diferença. Dá uma surra, dá uma surra. Olha isso, mano. Olha, tem muito espaço. É o dobro quase o triplo. Olha a diferença que dá do Camaro e do Mustang no banco de trás, mano. Dá muita diferença, mano. Realmente, esses muscle car é bem pequenininho atrás, hein, mano. É só pra dois mesmo. Bananinha Zica. Quer que eu vá dirigindo? Vá. E bom, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês tenham visto aí os carros que tem pra alugar aqui nos Estados Unidos. Mano, tem muito carro top pra alugar. Tem uns par de carro. E vou falar bem a verdade, eu não consegui filmar todos, não, hein. Porque se você entrar no site, tem vários outros carros que eu nem encontrei aqui. Mas a gente encontrou os mais tops, que é o Corvette, que é o Mustang, que é o Camaro, que é o Jaguar. Tem muito carro, muito carro. A Mercedes, Mercedes é top demais. E bom, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Lembrando, pra quem não tem a camiseta ou a blusa do canal ainda, vai no primeiro link da descrição. Garante a sua camiseta ou a sua blusa, que eu tô enviando pra todo lugar do Brasil. Bom, vamos indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. E é nóis. Valeu. Fui. Tchau, 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 tchau E aí